Olá, alunos do curso de licenciatura em Física da Univesp. Eu não estou aqui para me apresentar, vocês já me conhecem. Hoje eu estou aqui para falar sobre esse curso, Física Quântica. É bem verdade que no ensino médio a tendência é a gente não ensinar Física Quântica. Às vezes a gente ensina Física Moderna, que inclui uma parte da Física Quântica. De qualquer maneira, do meu ponto de vista, é inconcebível um professor se formar num curso de licenciatura sem saber conceitos, noções de Física Quântica. Em primeiro lugar, ele precisa entender por que nós precisamos de uma Física Quântica. E a esse propósito, eu quero dizer que a Física Quântica é aquela parte da Física utilizada para levarmos em conta a natureza dualística, onda, partícula, quer seja dos constituintes últimos da matéria ou da radiação. Então, esta é a primeira coisa a ser entendida. A segunda coisa a ser entendida é que na Física nós temos por hábito classificar os fenômenos em fenômenos clássicos e fenômenos quânticos. Quero iniciar esse tema dizendo que a Física Quântica surgiu quando nós nos demos conta de um amplo conjunto de fenômenos para os quais a Física Clássica não era capaz de explicar. Neste sentido, chamamos a atenção para uma revolução que aconteceu no ano de 1900, que foi o ano que nós estabelecemos como o início da Física Quântica. Não foi naquele ano que começou a Mecânica Quântica, começou a Física Quântica. A gente tem que estabelecer uma diferenciação entre Física Quântica e Mecânica Quântica. A Mecânica Quântica é uma parte da Física Quântica que é voltada para descrever fenômenos quânticos não relativísticos, utilizando o conceito de função de onda e assim por e assim por diante. Eu quero, então, chamar a atenção e vou sempre chamar a atenção ao longo das aulas para Há dois aspectos. A primeira, a existência de duas físicas quânticas. Dizemos a primeira quantização e a segunda quantização. A primeira quantização, nós fazemos uso de conceitos como amplitude de probabilidade. A função de onda é uma das amplitudes de probabilidade que nós fazemos uso. O fato é que, de qualquer forma, nós precisamos, num curso de Física Quântica, introduzir vários conceitos que são relevantes tanto na primeira quantização quanto na segunda quantização. O conceito de operadores, o conceito de estados, de autoestados, funções, autofunções, valores esperados e o que é quantizar. Dedicaremos uma aula a essa questão. O que é quantizar uma teoria? Agora, nós estamos falando de qualquer uma das duas quantizações. O fato é que a gente espera poder oferecer a vocês um curso bastante conceitual, cheio de ideias, de conceitos e de exemplos. E a ideia é dedicar cerca de seis aulas para a equação de Schrödinger e suas aplicações. Mas nós devemos chamar a atenção para vários outros aspectos. que a teoria quântica é muito rica e ela ainda é a teoria por excelência quando nós analisamos fenômenos ocorrendo no nível dos constituintes dos átomos. Aí ela é essencial. A segunda quantização para descrever partículas, para descrever os constituintes, elétrons, e assim por exemplo, para descrever átomos, moléculas, ou seja, tanto no mundo atômico quanto no mundo subatômico. Assim, nós esperamos que vocês terem o máximo proveito dessa disciplina. Ela é muito enriquecedora, acreditamos nós. Ela é muito enriquecedora, acreditamos nós. Ela é muito enriquecedora, acreditamos nós.